Oi galera, tudo bem? Esse é o canal Dois Amigos e Separais Eu sou o Pedro E eu sou o Guilherme Bom, hoje no vídeo vamos usar isto Pedro, o que é isso? É Pode explicar É o ovo do brinquedo Divertidamente Veio no ovo Todo mundo sabe O ovo de Páscoa, claro que não foi o ovo dele O ovo dele lá Ignorem Veio no ovo de Páscoa dele E é assim, vou mostrar aqui pra vocês Quero tanto fazer isso aqui Que nem o youtuber, tipo, olha É o jogo de perguntas Cuidado pra não derrubar a câmera A câmera não, mas é o meu tablet Eu não vou ler as perguntas Tem o raiva Tem a alegria Tem a tristeza Eita, peraí que eu pulei todos O nojinho Ah, nojinho, né E o medo São só esses A bolinha é assim Aí você gira Aí no que cai, por exemplo Caiu aqui na alegria Ser feliz Aí a gente vai, tipo, ele vai Aí o Guilherme girou e caiu ser feliz Calma aí, cadê o ser feliz? Aí eu sou feliz Aí ele vai ter que imitar uma pessoa feliz Alegre, mais alegre Não rebolando que nem aquele dia que você pagou a mim Aí tem o da raiva Tem o medo Aí tá falando aqui Aí tem umas coisas que a gente vai usar A gente não vai mostrar as coisas, né? Porque a gente vai que eu mostro uma coisa Aí não usa Vem pra cá 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 Voltando A posição Aqui Você tá direito Depois a gente faz assim Ó Eu Pega pra pavotezora Pega pra pavotezora Nossa Ó Que inteligente Pega pra pavotezora Cortei Três neguinhas Pega pra pavotezora Pega pra pavotezora Um a um Desempate Pega pra pavotezora 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 Eu ganhei Então ó Eu começo girando Vou vir aqui pra mostrar pra vocês Gui vê se tá gravando Tá Tá Deixa eu ver no qual caiu Ah Caiu aqui no medo Tome cuidado com essa decisão Dá play aí agora Dá play Play Tá gravando Para Melhor não Melhor não Pode parar Soltei Soltei Então ó gente Vocês viram que eu Eu pensei A gente tem que pensar rápido Aí o meu caiu Tome cuidado com essa decisão Deixa eu mostrar novamente A imagem para vocês Aqui Tome cuidado com essa decisão Qual foi a minha decisão? Colocar o dedo no ventilador Eu tomei cuidado com essa decisão Né? Ó Tá vendo? Foi isso Agora Guilherme Você gira e vai lá Na frente da câmera mostrar Tá certo? Na raiva Foi na raiva que eu vi Na raiva Deixa eu ler Ele consegue ler Mas ele lê um pouquinho errado Você tem algum problema? Eita caramba Calma Desculpa minhas palavras Eu vou mostrar aqui Você tem algum problema? Raiva Agora a gente vai lá fazer Ai eu não gosto desse desenho Ai que desenho chato Que legal Que legal Ai gente Esse que o Guilherme fez Ficou muito legal Agora é minha vez de girar Isso Nossa Eu amo essa câmera Fica aí Ó Agora a gente vai fazer assim O Guilherme vai ficar me gravando Pode pegar o tal Na mão mesmo Mas foca no meu rosto Grava deitado Desculpa gente Ó Vou girar Daqui a bolinha Vamos girar Bem rápido Ó o barulho Ó o barulho Grava aí Eu sei que você não tá Põe bem assim Na minha cara Gente Repetiu Caiu no que eu queria Ó Deixa eu arrumar aqui Fique longe disso Dá nojinho Tá bem Acelere seu net Vira E deixa sua casa Ai que longe dessa meia Eu vou ficar longe dela Vanda Vai Agora eu vou girar E dar a minha sorte Ó Calma Vem Vamos ver Como é que vai dar Gente Aqui ó Qual que deu O medo O medo já foi Ó Vamos subindo Até dar um que não foi Calma Guilherme Não chore Ó Porque o nojinho já foi Que eu fiquei longe disso Que eu fiz Então vai ser A tristeza Não chore 5, 4, 3, 2, 1 Pronto Vem cá Ó Gente Nós já fizemos todos Foi dois pra ele Dois pra mim Sobrou esse Ser feliz A gente decidiu Dar ele pra você Então esperamos Que você seja feliz E mais pra cá Espero que você seja feliz Tá bom E eu vou ficar mais feliz Ainda se você Dá um like No vídeo Aí embaixo E se inscreva No canal Clicando no botão Vermelho Que é o botão Melhor do Youtube Melhor Tipo Botão Ever E também Sabe desse link Que aparece Então Aperta No próximo vídeo A gente vai começar Mostrando ele Guilherme vai pegar O celular dele A gente vai começar Mostrando ele Tá bom A gente vai falar Acorda lá E tal Você vai ver No próximo vídeo Bom gente Foi muito legal Vamos relembrar Qual que foi o primeiro Eu fui o primeiro Foi da Raiva Não Foi do medo Foi do medo Foi do medo O primeiro foi Medo Tome Cuidado com essa decisão Aí ele foi Meteu o dedo Eu fui Meteu o dedo No ventilador De mentira Gente O segundo foi Da Raiva Né Você tem algum problema Do canal da TV Gente eu não sei Eu tô colocando Que é o meu Ou do Guilherme O nojinho Que foi o meu Fique longe disso Que era meia A tristeza Não chore do Guilherme Foi a luz queimada Gente a luz não queimou É Foi problema técnico Ela que coisou Ficou doida E ser feliz Eu espero que você Seja isso E pra eu também Ser feliz Espero que você Se inscreva no canal Apertar naquele botãozinho Vermelho Vem cá Aqui pra gente Que pode dar o seu Tchau Quem vai desligar a câmera Dá seu tchau 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 galera Um beijo pra quem quiser Falou